Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo! Então, a gente vai fazer um delicioso lanche super prático e uma delícia, precisando apenas de três ingredientes, tá? Vamos precisar apenas de três ovos. Vamos separar a clara da gema. Vamos bater no volume máximo. Quando tiver esse ponto, vamos acrescentar nossas gemas. E os sml de leite, temperatura ambiente. Vocês vão fazer isso. Coloca aos poucos. Uma pitada de sal. Já está misturadíssimo. A gente vai usar assado plástico. Vamos colocar. Tiramos o ar. Esses carrinhos que vem no pão de forma, a gente prende. Feito isso, vamos colocar na água quente até cozinhar. Vamos deixar cozinhar aproximadamente uns cinco minutinhos. Cozinhou. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo. Fica uma delícia. Vocês vão amar. É uma forma super diferente. Olha isso. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.